Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patofi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, vocês sempre me veem falando sobre desempenho, desempenho, desempenho Pô, a gente tem que melhorar o nosso desempenho Então, você testa DPI, você testa armas, você testa jogos, você testa spots A gente sempre tenta, quando a gente tá jogando FPS, melhorar o nosso desempenho nos jogos O mesmo também vale, por exemplo, pra MOBAs, o LOL é muito importante nessa parada de você entender O tempo do seu clique, ou o tempo de soltar a magia, ou ver o cara antes da hora Então, tudo isso realmente faz bastante diferença na hora que você tá jogando o jogo competitivamente Como vocês acompanham aqui o canal, eu obviamente tô jogando as coisas com um ar muito mais competitivo ultimamente Seja o Rainbow Six, seja o Overwatch, seja o CS E entre as muitas coisas que a gente pode ter, ou seja, um kit legal de teclado, um kit legal de mouse Uma coisa muito importante pra gente ter é a telinha, né? Você tá me vendo agora numa telinha mágica, né? E onde você está me vendo? Isso também influencia muito o seu desempenho no jogo O tempo de resposta do seu monitor precisa ser muito bom E uma das coisas que eu queria pra jogar, pra ter mais qualidade também, pra ficar mais bonito Pra conseguir o melhor desempenho do jogo, né? Não só o meu desempenho como atleta, como jogador Mas também ter um bacana, um desempenho do jogo mais bonito Eu decidi comprar esta criança, que vai ser muito pesada Eu vou tentar trazer ela pra mostrar aqui na cara Ai meu Deus do céu, é muito pesado Que é o monitor Damer da Philips 144 É pesado, senhoras, como vocês puderam ver uma caixa bem grande Tem 24 polegadas, eu peguei ele lá na Rockets O link da Rockets tá sempre na descrição, a Rockets é uma parceira Espero que é eterna no canal, porque eu gosto muito de trabalhar com a Rockets E foram eles que foi lá que eu descolei esse monitor Eu vou cumprir esse monitor E eu vou mostrar agora pra vocês, vamos fazer o unboxing junto Eu vou instalar ele no meu setup, vou mostrar como ele vai ficar no meu setup pra vocês E o que mais eu preciso falar sobre esse monitor Acho que é isso, jovens Enfim, vamos abrir e eu mostro pra vocês Vou abrir de maneira bem rápida, bem mágica Vai ficar bem bonitinho, fica tranquilo Gente, tô até cansado já É o seguinte, esses monitores normalmente Eles vêm desmontados, né Você precisa juntar a base deles no monitor Isso vem no manual de instruções Eu vou evitar fazer aqui Porque às vezes você pegou um monitor parecido, mas diferente E aí você tenta repetir o método que eu tô fazendo E aí dá errado E aí a culpa é de quem? Do patifinho aqui, né Então é melhor a gente evitar dessa vez Eu vou só montar ele e eu volto pra vocês verem como o monitor vai ficar Ok, esse é oficialmente o monitor mais fácil de montar A minha televisão que tá aqui atrás, por exemplo Eu tive que parafusar, desparafusar e tal Isso aqui foi realmente incrível Eu tô aqui com um negócio dele É muito fácil, se liga Eu vou deitar aqui Você encaixa em cima E ó E já ficou malandro Ó aqui ó, o pezinho aqui Ele tá flexível E pra soltar ele tem um botãozinho aqui embaixo Que eu pressiono, ele solta Foi realmente muito fácil Agora tem a parada de desmontar o monitor que tá lá Mas pior que meu setup tá uma bagunça Mas eu já tô com pressa porque eu quero testar esse monitor logo Bom pessoal, então baixei, instalei, configurei todo o processo aí do monitor, né Da Philips Então o nome tá no título aí do vídeo porque eu não vou conseguir falar porque eu vou falar errado Mas enfim, vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês ele Bom, primeiro de tudo vocês já vão perceber o tamanho da criança, tá A questão de 144 Hz vocês não vão perceber por aqui, beleza Só se você... Se você quer ver Ah, porra, tem diferença de 144 Hz ou não É fresco, não sei o que É... Vai lá na Rockets Eles tem um monitor desse exposto Eu não sei se é exatamente esse Mas é um de 144 Hz E é do lado de um monitor normal que precisa de 60 Hz E lá vocês vão conseguir comparar os dois monitores E a diferença que tem da imagem de um pro outro Pra vocês verem se faz diferença ou não, tá Algumas características também tem um MS de reais Acho que é milissecond, alguma coisa assim Que é um tempo de reação mais curto Primeiro de tudo vamos falar sobre o tamanho Vocês vão conseguir enxergar que ele perto de um monitor de 21 polegadas Realmente tem diferença pra cacete, né Que apareceram uma televisão ali É realmente muito grande Ah... Com relação a configurações eu vou ter que filmar Não adianta eu gravar o desktop É... Mas vamos lá então Eu vou filmar pra vocês mostrando como dá pra você configurar Coisas interessantes Bom, primeiro de tudo Ele tem este controlinho aqui Muito maneiro Que eu controlo os presets Eu tenho como colocar dois presets aqui Preset 1 e Preset 2 Vocês provavelmente não estão vendo por causa do foco Mas enfim, aqui é Preset 1 e Preset 2 Ah... Eu tenho como abrir o menu e configurar cada um e tal E tem os presets já feitos, né Então se eu clico se não me engano é aqui Aí tem vários presets já feitos Eu tô usando FPS Pra jogar FPS esse Depois deixa eu trocar aqui, ó Se eu quiser usar o PC normal Tem uma configuração um pouquinho com cores mais amenas Pra eu não sentir tanta dor nos olhos Quanto eu vou sentir numa configuração de FPS Beleza? Bom, além disso, obviamente tem várias outras mudanças Desculpa pelo celular Tem várias outras paradinhas que a gente pode mexer também Eu vou deixar no modo FPS por aqui Mas a gente pode configurar o monitor inteiro Uma parada muito importante quando você tiver o seu monitor É você vir em Picture e ligar o Smart Response Que é aqui, no modo mais rápido Que é realmente pra você ter aí essa redução de tempo de reação A gente vai te ajudar a ter um desempenho melhor nos jogos Tem contraste inteligente também Smart Frame, tem todas as funções dos monitores Philips Ah... Eu não vou poder mostrar, mas o monitor ele gira, né Minha webcam tá aqui, mas o monitor ele gira E ele sobe, ele tem um apoio bem legal Bem versátil E aí, por último, mas não menos importante Abrindo o painel de controle aqui Vocês vão ver que ele de fato está funcionando Numa trajetorização de... 144 Hz Que é aí que rola a diferença no desempenho do gameplay Beleza, manos? No setup ele ficou bonitão E é um monitor muito irado Eu tô muito feliz com essa aquisição E com a do teclado Vocês devem ter visto no meu último vídeo Tudo isso foi lá na Rockies Então se você quiser um monitor e um teclado maneiro O link da Rockies tem na descrição Você pode comprar online Ou você pode ir na loja Como eu falei Se você tiver como, vá na loja E observe o monitor de 144 Perto de um monitor de 60 Vocês vão ver a diferença E eu vi E eu usei o monitor de 144 Lá naquele campeonato da... Da XMA E realmente a diferença é bem impactante Beleza, manos? É isso aí Espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Um beijinho nessas bundinhas macias E muito obrigado pelo apoio sempre Mano, é nóis Tamo junto Valeu Rockies Valeu molecada Fui